A Uber deu um tiro no pé, sim, deu um tiro bem dado, ao tirar o destino infinito dos motoristas Os motoristas ficaram alguns revoltados e migraram para outras empresas Pessoal, seja bem-vindo ao canal Tem Tudo, meu nome é Valdinei, sou motorista por aplicativo desde 2021 E nós vamos falar um pouquinho desse tema, o destino infinito e da grotesca irresponsabilidade da Uber Em falar que, em tirar esse destino infinito, o qual ajuda muito os motoristas, nos ajuda bastante Porque, às vezes, nós estamos aqui, por exemplo, na Águas Claras Águas Claras tem muita chamada De repente, a gente pega uma chamada para o aeroporto O aeroporto já não tem muita chamada, porque lá é fila, infelizmente, lá é fila O que é que acontece? O motorista joga lá do aeroporto para Águas Claras o destino infinito Porque, no meio do percurso, alguém chama Um passageiro chama e ele vem embora e tem o lucro dele E não perde tanto assim, vindo batendo lata Porque, hoje, a gasolina está muito cara, o combustível está desorbitante Então, assim, a Uber resolveu tirar esse destino, esse bendito destino infinito Só que ela não contava que os motoristas iriam reclamar Os motoristas iriam para as redes sociais bater na Uber E outros migraram para 99 E foi o que muitos fizeram Migraram para 99 Estive conversando com alguns E outros migraram para 99 E para a Indrive Sim, deixando de trabalhar na Uber Então, ela deu um tiro no pé bem dado E perdeu bastante Desde o dia, se não me engano, dia 6 ao dia 7 Que foi o dia que eu também fiquei sem o destino infinito Então, o que eu fiz? Eu migrei para 99 Trabalharam na 99 Porque também tem umas promoções legais lá Que ajudam bastante a gente Você faz algumas viagens e ganha no mesmo dia Já a Uber, ela tem umas promoções que é muito alta Que você tem que bater Se matar de trabalhar E tentar bater ela em 4, 5 dias Para ganhar 100 reais A 99, não Ela tem um ponto positivo Porque não tirou o destino infinito E ainda dá umas promoções que você faz 20 viagens no dia 21 a 30 viagens E você consegue bater aquela meta E ganhar aquele dinheiro da campanha naquele dia Beleza? Isso foi um ponto O outro foi por conta do destino infinito Que a Uber tirou Então, prejudicou bastante Porque eu peguei uma viagem para um determinado local Por exemplo De Águas Claras Eu peguei para Lá para o aeroporto Aí, lá no aeroporto Não chama Não chama quase Lá é fila Então, quando é fila Você coloca o destino infinito Voltando para a cidade A qual você trabalha Que chama bastante ali, né? Tem muita bipagem Muitos motoristas chamam E aí, quando eu fui procurar Cadê o destino infinito? A Uber tinha tirado E aí, eu voltei batendo lata Infelizmente, batendo lata Porque No percurso No meio da viagem Não teve Chamada Beleza? Quando você coloca o destino infinito O aplicativo ali O algoritmo Ele procura Um passageiro mais próximo ali Do seu carro E manda para você E aí você vem Tranquilo E No seu trabalho E a outra coisa É que a Uber Além de tirar Esse destino infinito Ela quer Proibir os motoristas De utilizar Ela quer tirar ali E falar Olha, você não vai utilizar Tá aí Mas você não pode utilizar Isso não é uma imoralidade Da Uber Para com os motoristas Isso não é Um massacre Para com os motoristas Com nós motoristas Porque É Se tirar esse Esse bendito Desse destino infinito Eu não vou pegar A viagem para longe Eu só vou ficar Na mesma cidade A qual eu trabalho ali Ou uma cidade próxima Que pode chamar Para a mesma localidade Onde tem muita chamada Esse é o meu ponto de vista Né Agora eu queria chamar A atenção dos Grandões aí Como aquele deputado Lá do De São Paulo Acho que Se não me engano De São Paulo O deputado não Vereador Lá de São Paulo Que ele bate muito na Uber Ele corre atrás Ele ajuda ali os motoristas Porém É de lá Mas aí Consequentemente Ele atacando lá Atacando não Ele Chamando algo Para depor Para falar sobre isso Logicamente Eu creio que deve Estender para as outras cidades Né Se não estender Nós vamos ter que procurar Um deputado aqui No DF Para nos ajudar Referente a isso Porque até porque As chamadas aqui também São ruins Ruins Muitas chamadas ruins Para a gente Então Gostaria de Chamar a atenção de vocês E pedir para vocês Deixarem o seu comentário O que você acha Desse destino infinito Se é bom ou não Para os motoristas Se vocês usam ou não Se vocês querem Permanecer utilizando Ou não Deixa seu comentário Aí para a gente Divulga esse vídeo Manda aí para os seus colegas Deixa o like Comente aí E Vamos em frente E até a vitória Que Deus abençoe a todos Fui E aí E aí Obrigado.